O segundo dia de palestras, Poder Público Nota 10, continuou agradando ao público presente. Desta vez, foi o doutor Elson Capeto, que falou com brilhantismo nos princípios que regem a administração pública. Doutor Elson foi, escorrendo passo a passo, os cinco princípios. E esses princípios surgem na Constituição do Estado, na Constituição Federal, e o que a gente vai tratar hoje é especificamente os princípios que surgem na Constituição Federal para disciplinar a administração pública. São cinco. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. A eficiência surgiu posteriormente, é um princípio que na Constituição de 88 ainda não existia, não tinha essa redação, mas ele já existia implicitamente. E com a emenda 19, em 98, esse princípio foi inserido. Nem precisava, né? Eficiência e moralidade são coisas até muito parecidas quando se fala em administração pública. Mas ele está lá. Ao final da palestra, doutor Hugo Tiama e doutor Alexandre citaram casos práticos, principalmente aqueles que mais geram dúvidas e problemas, o princípio da publicidade. Não se deve usar o nome e nem a imagem do agente público em publicações e divulgações de informação da administração pública como regra geral. Porque quando você usa a imagem ou você usa o nome, geralmente está associado àquilo que esse julgado decidiu. Na verdade, quem realiza a obra, compra determinado equipamento ou realiza determinada atividade pública, é o Estado e não o agente pessoa física. Então, veja, princípio da impessoalidade. Em regra, você deve cuidar, ter o cuidado de não divulgar a imagem, porque isso sugere promoção pessoal. Não que seja totalmente vedado. Vai depender do contexto em que você está. Se estiver dentro do contexto de passar alguma informação ou algum conteúdo informativo, aí tudo bem. E para quem pensa que este ciclo não possui importância, é porque não teve oportunidade de conversar com membros da Câmara dos Vereadores de Bom Jesus Perdões, que compareceram em peso e participaram deste segundo dia. Eu acredito que isso contribui bastante, porque são normas legislativas que muitos aqui de nós ainda não temos todo o conhecimento. Então, acredito, na primeira palestra que houve, o Dr. Júlio, ele falou muito da coletividade que os políticos têm que ter dentro das suas ações. E eu achei isso de uma extrema importância, porque é o que realmente está faltando. A partir do momento que o político coloca isso em atividade, fazendo com que muitos outros políticos façam parte das suas ideias, você vai obter um resultado muito melhor. Então, acredito que essa palestra está sendo não só bom para mim, mas para todos os colegas também. Esse ciclo de palestra está sendo muito importante, não só para nós de Bom Jesus, como para toda a região. Queria parabenizar a Câmara Municipal de Atibaia, através do presidente Rodrigo Parras. E eu acho que isso é para interagir as câmaras da região e a gente poder aprender muito mais para a gente estar passando para o munícipe. Então, está sendo muito bom hoje como segundo dia. Esperamos que no terceiro e quarto dia seja da mesma forma que foi até agora. Eu acho que isso é muito válido para a cidade. A Câmara Municipal de Atibaia está de parabéns em toda a região. É isso que faltava, a complementação. Você vê que eles trazem até jurisprudência de algumas situações que já ocorreram no passado, que dá um norte a gente a seguir. Por exemplo, lá em Bom Jesus, eu sempre sonhei lá em aplicar a lei de dar nome às praças, nome às áreas públicas, às pessoas vivas, às pessoas com vida ainda. Porque, poxa, depois de falecido, mais a família que vai ficar emocionada. Mas, legal mesmo é quem recebeu o nome, a biografia em vida. E isso a gente vai conseguir agora, através do Dr. Hugo, da explanação do Dr. Hugo, de uns documentos que ele forneceu para a gente, que Atibaia já faz desta forma. E lá também, em Bom Jesus, a gente vai fazer desta forma, a partir do primeiro semestre. Tchau, tchau.